Olá, aqui é o Conrado Adolfo, criador do método 8Ps de alavancagem de negócios, e nessa aula eu vou falar sobre autoridade offline versus autoridade online. Quando a gente me pergunta, Conrado, eu tenho autoridade offline, sou um médico super reconhecido na minha região, mas eu não consigo vender online, não vender, eu não consigo atrair pessoas online, ou então eu sou um consultor muito conhecido na minha indústria, no meu ramo, só que eu não consigo converter clientes no online, e vice-versa. Algumas pessoas falando o seguinte, Conrado, eu tenho um milhão de assinantes do meu canal do YouTube, eu tenho lá um milhão, não é muito, um milhão dá para cantar mais dinheiro, mas faço. Tenho lá 100 mil assinantes do meu canal do YouTube, tenho lá um milhão de fãs no Facebook, tenho 300 mil seguidores no Instagram, para aquelas pessoas eu sou uma autoridade, mas não consigo transformar isso em dinheiro, né, offline, dinheiro é offline, né? Não consigo ver que as pessoas paguem para mim, por o meu serviço. Então, existem autoridades offline que não conseguem migrar para o online, e autoridades online que não conseguem migrar para o offline. Parece que são dois mundos, não é verdade? Não, mas não é, não são dois mundos, é um mundo só, porém, são ambientes diferentes. Então, quando você tem uma autoridade offline, você passou os últimos 30 anos construindo a sua autoridade, você atendeu diversas empresas, você tem grandes resultados, você é muito conhecido, só que você não tem autoridade online. As pessoas ainda procuram você no boca a boca, um fala para o outro, só que você já tem nome, mas para as novas pessoas, para os novos possíveis consumidores, possíveis empresas que poderão contratar você, você não tem essa autoridade, você não consegue chegar nelas. Você tem que trabalhar o ambiente online. Agora, vai ser muito mais fácil você colocar a sua autoridade offline no online. Por quê? Porque é muito mais difícil você construir a autoridade no offline do que construir a autoridade no online. E por quê? Porque o online, ele é baseado em átomos. Isso é átomo, ó, matéria, baseado em átomos. Isso aqui tem custo de logística, isso aqui tem custo de estoque. Então, para você ir num lugar, você tem que pegar um transporte, pegar seu carro, ir num lugar para o outro, isso custa, você não consegue em muitos lugares no mesmo dia. Então, demora muito para você vencer a barreira do átomo, vencer a barreira da distância, vencer a barreira do tempo que leva para você chegar num lugar. Demora muito tempo. Por isso que no online, é tudo muito mais rápido. Eu posso mandar um e-mail para mil pessoas ao mesmo tempo. Esse e-mail demora milésimos de segundos, talvez não isso, vai, demora segundos para chegar em cada uma dessas pessoas. Ou seja, eu visitei mil pessoas em alguns segundos e todas elas receberam. Ou então eu faço uma live, eu faço um hangout, eu faço um vídeo ao vivo falando para mil pessoas, por exemplo, num hangout do YouTube. Quer dizer, eu estou chegando nos lugares de mil pessoas ao mesmo tempo sem depender de uma rede globo, sem depender de uma rádio, de um jornal, dependendo de uma coisa gratuita que é o YouTube, sem depender de eu ir lá falar com aquelas pessoas, porque demoraria mil pessoas, anos, talvez, demoraria anos. Se eu conseguir visitar três pessoas por dia, todo dia, sábados e domingos, eu demoraria um ano. Então quer dizer, é muito rápido, a velocidade do online é muito rápida, é muito grande. Por quê? Por causa que no online eu tenho o bit, eu não tenho o átomo, eu não tenho a limitação da matéria e do espaço, eu tenho a limitação do bit e o espaço, cara, você está um clique de qualquer lugar do mundo. Você pode clicar e chegar em qualquer lugar, em qualquer casa, em qualquer lar, mandar um e-mail para qualquer pessoa, independente de onde ela esteja, o tempo é comprimido e o espaço também, por isso que o online é muito rápido. E é por isso que é mais fácil, se você não tem autoridade nenhuma, você começar construindo autoridade no online e depois, com algumas técnicas, você passar para o offline, principalmente técnicas de evento ao vivo, que é uma coisa que eu ensino na imersão. Agora, então, você começar no online é mais fácil para você ir para o offline, porque o offline demora mais. Se você já começou no offline, você já tem autoridade no offline, então vai ser muito fácil você transferir essa autoridade para o online. Você precisa ter técnica, lógico, e você precisa, principalmente, usar os gatilhos de autoridade, prova concreta e prova social, que são os três grandes gatilhos para você gerar credibilidade, eu já falei em uma aula disso aqui. Então, você vai ter do ambiente offline para o ambiente online é fácil, é só você entender a linguagem, você entender a linguagem não dá. Do ambiente online para o ambiente offline é mais difícil, mas tem técnicas. E se você vai começar, comece gerando autoridade online e para depois você ir para a autoridade offline. Só que você tem que ter técnica para isso, ok? Então, isso é autoridade offline e autoridade online. São dois ambientes diferentes que têm que ser trabalhados de maneiras diferentes. Mas, se você for começar, comece pelo online, porque é muito mais barato e muito mais rápido de você construir a sua autoridade, ok? Se você gostou dessa aula, pega o link, compartilha, clica em gostei, curtir aqui embaixo, em algum lugar, ou aqui em cima, não sei, não sei onde que esse vídeo está. E se você quiser saber mais sobre como é que você constrói a autoridade no online e no offline, como é que você faz a migração, ou como é que você começa, vai na Imersão 8P's. Imersão 8P's é o meu evento, não é um evento, é um treinamento, na realidade, de três dias comigo sobre marketing digital e vendas. Como é que você alavanca o seu negócio, a sua carreira, o seu nome, usando um método que eu criei chamado método 8P's, que eu ensino há sete anos já, já está em 2018, desde 2011. Então, vai lá, se você quiser saber mais, entra em 8P's.com, número 8P de Paulo, S de Sapo, 8P's.com, para você saber se a Imersão 8P's é para você ou não, ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.